Olá pessoal, tudo bem? Prazerzão estar aqui com vocês. Estou muito feliz, estou feliz de estar aqui com os meus amigos, os Marcos, Marco e Marco. A proposta hoje aqui vai ser de conversar. A conversa para mim foi muito importante quando me tornei pai. E na verdade isso acho que foi um dos maiores motivadores para iniciar um processo que hoje pude estar aqui presente como um facilitador de conversas. Então acho que foi a minha primeira grande transformação da paternidade que me motivou a criar espaços onde eu pudesse falar, onde eu pudesse escutar, onde eu pudesse me inspirar a partir de histórias reais, a partir de histórias dos pais, a partir de desafios e transformações da gente. E é isso que... essa vai ser a nossa proposta aqui. Ouvir essas histórias, ouvir histórias reais, conversar sobre elas e aprofundar o quanto a gente puder. A nossa dinâmica vai ser rápida, vai demorar em torno de uma hora. E a gente vai dividir em três espaços, que vão estar focalizados aqui entre nós três. Cada espaço vai conversar um pouquinho sobre temas específicos. E aí o Marco e o Marcos vão poder também falar um pouco do que eles trazem. Essas rodas, pequenas conversas, vão demorar em torno de 20 minutos cada conversa. Porque depois a gente vai rodar. Então quer dizer, os grupos que estiverem participando das rodas vão trocar. A gente fica nas rodas e os grupos trocam. Até todo mundo passar pelos três grupos. E depois a gente volta aqui para fazer uma conversa final. Então aqui, rapidamente, para o Marco e o Marcos também falarem um pouquinho deles. E a gente iniciar a separação e toda a dinâmica da conversa. Vamos lá? Bom, boa tarde a todos e a todas. A primeira coisa que eu acho que, já que é um papo, não trouxe nada escrito, eu acho que é legal a gente realmente se abrir. Então, quando você não traz nada muito pronto, você também se abre e fica fragilizado. Porque não tem um guia para te levar. Mas também fica mais aberto para as experiências que nós temos que trocar. Uma das coisas que eu estou pensando, cheguei ao 5.0, 50 anos eu estou, mais um pouquinho, na verdade. E eu pensava que, chegando a essa altura do campeonato, a gente estaria muito mais adiantado. Isso me deu uma reflexão do trabalho que a gente tem que fazer. Uma das coisas que a gente pode discutir um pouquinho é um pouco da... Não acho legal essa coisa de messiânico, mas como uma missão, um estilo de vida, uma maneira de levar essa experiência que nós temos para as nossas vidas e multiplicar. Isso será um pouco que a gente pode discutir depois. Vou falar um pouco de mim e o que essas experiências me trouxeram, me trouxeram aqui. Eu acho que o mais interessante, eu sou ex-atleta, joguei basquete até 30 anos aqui no Brasil, de uma forma amadora, e sempre que eu gostei do basquete foi a questão da, mais do que qualquer coisa, o social. A competição era legal, mas eu gostava de estar no meio das pessoas. Quando eu parei essa atividade, já com 30 e poucos anos, os joelhos já piaram, tenho quatro operações no joelho, resolvi o que eu vou fazer da minha vida. E acabei tendo uma experiência de montar uma revista focada para a comunidade negra. Na verdade, é trazendo informações da comunidade negra para todo mundo. A informação, depois que você joga, é de todo mundo. Fez um sucesso relativo e ela durou até 1998, 1999. Isso me levou a atividades políticas. Eu fui do PSDB durante oito anos, praticamente. Fui do segmento, fui um dos fundadores do segmento dos negros, do PSDB, secretariado. Trabalhei na Câmara Municipal, sempre com essa questão de levar, da igualdade. E uma das coisas que eu acho legal para a gente também pensar, sempre como reflexão, é eu não posso chegar, ter um discurso fora e ter uma atitude diferente dentro. Ou seja, nós estamos falando de hipocrisia. O que eu trouxe para a minha questão de pai, que primeiro vem como uma questão de companheiro, é eu não posso fazer uma coisa diferente do que eu prego lá fora, que seja a igualdade entre os gêneros, que seja o direito que cada um de nós que seja exercido de uma maneira igualitária e me preparar para uma vida diferente do que eu tinha antes. Isso acarretou na minha vida como pai de chegar e falar o seguinte, eu tenho que me preparar para ser pai. E no mundo de hoje a gente tem escolhas diferentes. Nós podemos escolher. É lógico, não é para todo mundo no sentido de escolhas. Mas é isso que eu estou falando, a gente tem que multiplicar. Eu me preparei para ser pai. Inclusive profissionalmente. Isso com 35 anos de idade. Falei, se eu quiser ter uma paternidade ativa no Brasil, eu tenho que me preparar. Inclusive profissionalmente. Escolhi profissões que eu pudesse ter esse tempo para ser pai. De ter horas, não só de tempo com qualidade, horas, de quantidade, mas com qualidade. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho que falar quanto à questão da paternidade. Há possibilidade de preparar essa paternidade hoje para nós, homens. Não é fácil? Lógico que não é fácil. Mas temos possibilidades. Outra coisa que eu quero trazer, para não me alongar, eu acho que a gente, durante a discussão, as perguntas, vai ficar legal. Eu quero trazer o seguinte. Todos nós, dentro da questão de paternidade, o que a gente busca é ser modelo. O trabalho que nós temos aqui, reforçando, é levar a questão da paternidade, não como uma coisa messiânica e nem uma coisa também sacrificante. É uma coisa prazerosa. As discussões que nós tivemos no almoço, Gui, foi o quanto nós nos tornamos melhor. O quanto que nós nos tornamos uma pessoa legal. Tem uma coisa que eu disse em uma frase ontem com uma amiga, para encerrar, que foi muito ligada ao esporte, que até fica legal de entender. Tem alguns esportes que são mais individuais. O meu esporte é coletivo. E, no meu esporte coletivo, a minha posição era o armador. E o armador, muitas vezes, ele não vai ser o cestinha. Ele vai ser o cara que vai levar, que vai armar, o nome já diz, que vai organizar. E, muitas vezes, significa não ser protagonista. Ser pai não é deixar de ser líder, mas é, muitas vezes, deixar o seu protagonismo para outros lugares, que perpassa também para a condição das mulheres e, logicamente, dos filhos. Eu acho que, para começar, está por aí. Valeu, Marco. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer demais vocês estarem aqui. Eu tenho noção exata do tamanho da logística para vocês estarem aqui em um domingo chuvoso, que não deve ter sido fácil. Então, realmente, agradeço demais vocês me ouvirem. Espero que a gente saia daqui entendendo que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo meio tateando no escuro. E eu vi muita gente falando que não tinha um modelo a ser seguido, quando descobriu que ia ser pai. E eu me vi numa situação muito diferente também, de não ter um modelo, não saber o que é um pai ideal, e não, muito menos, saber o que é um pai ideal deficiente físico. Como cuidar de uma criança sem conseguir dar a mão para ela? Como atravessar a rua sem dar a mão para ela? Como convencer uma criança a ir para outro lugar sem poder levar ela à revelia, sem pegar no colo e levar simplesmente? Isso foi um aprendizado muito grande, no sentido de que eu tive que, já desde pequenininho, dos meus filhos, saber dialogar com eles, convencer eles, mostrar o porquê que eu estou fazendo tal coisa, porque eu não vou conseguir fazer com que eles façam o que eu quero, se eles não entenderem, porque eu não vou conseguir levar eles à força. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito forte. E também a questão de como tratar esse caos que se instaura na nossa vida, 24 horas, o tempo todo, o tempo inteiro, para transformar o nosso mundo interno. Como transformar nossas emoções, como transformar o nosso jeito de ver a vida, como ver a realidade, o quanto daquilo é por causa do que a gente sente, e do porquê, o quanto é pela realidade em si. O quanto das brigas que a gente tem com nossos filhos não é porque a gente quer uma coisa e eles não estão entendendo. Então, essa foi uma motivação que me trouxe muito forte, depois que eu virei pai, de tentar entender como se dá essa dinâmica e tentar passar isso para vocês também. Falando um pouco mais de mim, eu sou servidor público, trabalho no Ibama, em Brasília. Sou atleta amador de travessias oceânicas, travessias aquáticas, maratonas abertas, em águas abertas. E não gostaria que vocês olhassem para mim como um cara que tem todas as respostas, porque, na verdade, eu só tenho perguntas. Eu não tenho muitas certezas do que eu estou fazendo. Muitas vezes tenho dúvidas se eu estou sendo um bom pai. Mas eu venho contemplando algumas coisas, eu venho observando e venho tentando testar também, usando meus filhos como cobaia, de como tentar levar uma paternidade mais lúcida, mais calcada na realidade e não nas minhas certezas, nas minhas dúvidas, nas minhas emoções, que são muito rápidas. muito passageiras. Então é isso. A gente conversa depois mais nas rodas. Obrigado. Obrigado, Marcos. Então é isso. Então agora a dinâmica vai ser essa. A gente vai criar aqui três blocos. Foi ótimo conhecer vocês e conversar um pouquinho sobre esse furacão. Acho que a imagem que a gente pode ilustrar na roda que eu estava é a imagem do furacão. A imagem do furacão em todos os sentidos. Nos sentidos de transformação pessoal, no sentido de cobranças internas, cobranças externas, sentidos de modelos, modelos que a gente enxerga, modelos que a gente não tem, referências que não existem, papéis. A gente falou também de papéis. Qual é o papel do homem? Existe o papel do homem? O papel da mulher? Existe o que o pai faz? O que deve fazer? O modelo certo? E o quanto que a gente está sendo sufocado por isso, por essas dúvidas e por essas questões? O quanto que a gente consegue também se abrir, se permitir errar, se permitir construir e, principalmente, se permitir ser parceiro, ser parceiro da mãe do seu filho, da sua filha e o quanto que a gente consegue, sinceramente, criar o nosso próprio modelo. Depois a gente começou a entrar em uma conversa também muito importante sobre relacionamento com a mãe do seu filho. O que isso muda? E como é difícil e doloroso, muitas vezes, entender e trazer para a consciência essas mudanças. A gente vê que muda tudo e a gente não quer mudar nada, mas muda. E aí é aquele embate duro. E o quanto que a gente pode aprender com isso juntos. Porque, de fato, a gente estava conversando ali e a gente se sente sozinho no meio desse turbilhão. Porque está tudo acontecendo. Às vezes, a gente sente que é o momento mais próspero da nossa vida, no sentido de que é uma página em branco, onde tudo pode acontecer, porque aquilo que era antes já não é mais. Mas eu também não sei o que eu vou ser a partir de agora. E esse vir a ser é rico e é poderoso, mas, ao mesmo tempo, dá um medo do caralho, porque não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Tudo está ruim, parece, ao nosso redor. O bebê está chorando o norte inteiro. Estou nervoso. Não consigo nem parar para almoçar, para dormir. Como é que eu vou pensar em ter clareza? Então, também, o papel da comunidade nesse sentido de cara, estamos juntos também, meu. Eu passei por isso e olha como aconteceu. E outra, né? Vai passar. Vai passar, depois vem outro, depois vai passar de novo, depois vem outra. Então, acho que foi um pouco isso que rolou ali. Dava para ter rolado muito mais. Mas agradeço demais, então, de novo, o convite do Guilherme, do Papo de Homem. E espero, sinceramente, que a gente possa criar mais espaços desses. Acho que a gente precisa mesmo conversar, cara. Precisa conversar e precisa fazer essas rodas para expurgar. Valeu, valeu. Vamos ouvir também aqui o Marco e o Marcos. O que eu, de acordo com o que nós falamos um pouquinho antes, eu procurei trazer para complementar, o que nós conversamos, o que eu procurei levar um pouco a conversa para complementar as nossas ideias é, primeira coisa, de como utilizar esse papel de exceção. Um grande filósofo contemporâneo chamado Tio Ben, vocês conhecem Tio Ben? Não conhece Tio Ben? Conheço Tio Ben. Tio Ben é o seguinte, ele disse assim para o Peter Parker, o grande sobrinho dele, para grandes, por todo o grande poder, traz grandes responsabilidades. Ou seja, é o Homem-Aranha. O tio do Homem-Aranha, na hora que estava morrendo, falou, olha, nós temos alguns poderes aqui. se foram impostos, não sei, se foram assumidos também, não sei, mas é, como exceção, nós temos aí uma missão. E essa missão tem que ser levada de uma maneira leve. Porque ser pai, ser um educador, tem que ser leve, porque você não pode levar isso para o seu filho, para a sua família. Uma das coisas que eu frisei é, quando você é pai, um pai ativo, que nós acho que houve uma concordância na roda, outra coisa que é interessante é, se fosse alguns anos atrás, novamente, muitos meninos olhariam para trás e falaram, que saco, tem um bebê chorando. Não teve um momento que o meu bebê chorou, minha filha, a Maquini chorou, todo mundo olhou assim, será que é o meu? Isso é legal. A gente está falando de natureza, essas coisas todas, os condicionamentos são feitos, e isso vai naturalizando a coisa. Voltando a um pouco, então tem esse papel de exceção, levar esse papel de uma maneira legal, e, principalmente, de multiplicador. Cada um do seu jeito, cada um no seu espaço, que sejam para 30, que sejam para 5, que sejam para uma pessoa, que sejam para uma pessoa, mas eu acho que a nossa grande responsabilidade é ser multiplicador. E, para isso, complementando, hoje nós temos uma rede, que seja pequena, mas aqui nós temos. E aí, novamente, falando, logo no começo, parabéns, Gui, parabéns à equipe, parabéns às meninas, parabéns aos meninos do Papo de Homem, que a gente tem uma coisa bacana para fazer. E aí tem parceria. Vou dar, como exceção, dentro da exceção, menino negro, isso tem que ser levado para a população em geral. Acho que é superimportante. Para fechar, novamente, eu agradeço. E é isso, gente. A gente tem uma missão, uma missão bacana, é um legado, inclusive, para alguns que talvez não mudaram, mas perpassa também, até por uma questão de política pública. Alguns modelos permitem que os meninos e as meninas dividam igualmente o seu tempo para a maternidade, ou para a paternidade, ou ser pai, ser mãe, o título que quiserem dar. Eu acho que é esse o caminho que a gente busca, significa uma sociedade melhor. Obrigado. No meu caso, eu percebi que os temas eram muitos e o tempo era pouco. A gente tinha muita mais coisa para conversar, com certeza. Tá bom? Alô? Mas o que eu queria, eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que me deixou muito admirado e muito emocionado foi quão rápido a gente conseguiu estabelecer um círculo de confiança, né? Quão rápido essa necessidade da gente se abraçar e dizer que, cara, a gente precisa encontrar um jeito, a gente precisa conversar, a gente está no mesmo barco, a gente precisa dessa rede. E, cara, isso é muito bonito. E eu agradeço vocês por terem a confiança de abrir tanta coisa comigo. Espero que a gente tenha conseguido conversar alguma coisa que vale a pena. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado. E aí